Olá meus queridos, esse é o canal Vozes e Programadoras, meu nome é Juan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e pessoal, para fazer essa programação aqui da maneira correta, eu deixei aqui na descrição todas as instruções para que você faça de uma maneira assertiva e realmente comece a ver os resultados aí de 21 a 30 dias dá uma passadinha lá antes e bons ganhos a todos e eu peço aí que se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e agora vamos para a programação que está sensacional A ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado, eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado, eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso, nada pode me preocupar essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado, eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado, eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de absolutamente tudo, nada pode me abalar, eu me sinto cada vez mais tranquilo e equilibrado eu lido com todas as situações da vida com calma e tranquilidade, eu tenho plena convicção de que tudo vai dar certo, eu confio em mim, eu tenho certeza de que terei sucesso nada pode me preocupar, essas palavras me definem força, coragem, tranquilidade, equilíbrio, poder, felicidade, confiança a ansiedade é inexistente, eu estou no controle de nada